As investigações fazem parte da Operação Gaia e iniciaram em 2009. Uma empresa é acusada por apresentar 114 laudos falsos em licenciamento ambiental. Em 63 deles, houve dano ao meio ambiente. Dois servidores públicos também respondem pela concessão das licenças em desacordo com as normas ambientais vigentes. A denúncia aponta que o grupo era contratado por postos de combustíveis da região para auxiliar na obtenção e renovação de licenças ambientais. Na época, as investigações provocaram o fechamento dos postos de combustível até que novos laudos fossem obtidos. O caso agora segue para a segunda vara criminal da comarca de Tubarão através de denúncia do Ministério Público.